Maíra Cardi, revelou imagens do seu casamento secreto com Tiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, com fotos e vídeos postados em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira 30. O enlace discreto, ocorreu na terça-feira, 29, na Fazenda Vila Rica, em Itatiba, no interior de São Paulo. No post ela escreveu, compartilhando as fotos, o casal deu um vislumbre da cerimônia reservada. Através dessa união, agora somos oficialmente Tiago Loucos Nigro e Maíra Cardi Nigro, afirmou a influenciadora. Lucas, filho da coach e do empresário Nelson Rangel, e Sofia do antigo casamento com Artur Aguiar, também aparecem nos cliques divulgados. A celebração contou com a presença de 80 convidados que não puderam entrar com os celulares. Na postagem, Maíra Cardi explicou os motivos por trás das decisões tomadas para o dia especial. Nossa vida é permeada por holofotes, manchetes e a curiosidade constante. Por isso, escolhemos criar um evento mais reservado, sem avisar ninguém. Maíra contou ainda detalhes dos bastidores da cerimônia. Reservamos um hotel por cinco dias e convidamos apenas nossos familiares, mais próximos e amigos íntimos, para compartilhar esse momento tão especial. E no próximo ano, haverá parte dois. Expressamos nossa gratidão a todos que têm orado, torcido e apoiado nossas vidas. Agora somos uma entidade unida e seguiremos juntos até o fim. Ou além. Concluiu Maíra Cardi. E no próximo ano, haverá parte dois. 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 Obrigado.